Agora é Deus. Boa noite, gente. Onde vocês estão? Prazer estar aqui de novo. Vocês viram, eu me comportei bem da outra vez, né? A Bruna me chamou de novo. E... Eu queria começar orando com vocês. A gente acabou de cantar que... A gente não tem um lugar melhor pra estar do que na presença do Senhor. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. E eu quero convidar vocês a orarem comigo agora. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por esse lugar. Te agradecemos por essa porta aberta, Pai. Senhor, eu Te peço que o que for da Tua vontade, Senhor, Que seja direcionado ao coração dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Que isso seja dito. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derruba tudo que for meu, ó Pai. Mas... Que tudo que sair daqui de cima, Senhor, Seja algo direcionado por Ti. Que ganhe espaço no nosso coração, ó Pai. Que cada coração aqui seja uma terra fértil, Senhor. Pra brotar, pra prender mais o Senhor, ó Pai. Peço que o Senhor use a minha vida, Senhor. Apesar de mim mesmo, ó Senhor. Mas que o Senhor tenha a liberdade de agir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Vocês podem se assentar. Gente, lá embaixo era mais fácil. Aqui eu tô um pouco nervosa. É... O tema dessa noite é meu lugar. E, quando eu tava conversando com a Bruna sobre esse tema, a gente... Tava falando um pouco sobre como a gente tem necessidade de pertencer a algum lugar, a alguma coisa. E... É um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O ser humano, de modo geral, ele é social mesmo. Alguns, talvez um pouco mais. Outros, talvez um pouco menos. Mas, ainda assim, todos nós somos um ser social. A própria psicologia fala bastante sobre isso. E identifica como o homem precisa pertencer. Pertencer a uma família, um grupo de pessoas. Se identificar com outras pessoas que têm um gosto em comum com ele mesmo. Amar, ser amado. E a falta disso pode ser prejudicial mesmo pro nosso desenvolvimento em várias áreas da nossa vida. Essa necessidade de pertencer e essa habilidade social que a gente tem, eu acho que a gente consegue perceber desde criança, né? Talvez nas crianças seja um pouco mais notável. A gente tem o Nick aqui, que agora ele tá dormindo. Mas, antes de começar o culto, ele tava aqui correndo. E ele tava chamando a gente pra correr junto com ele, entendeu? É isso, ele queria alguém pra correr junto com ele. Aí ele fazia beleza. Aí ele mostrava o leão. Aí ele conversava outra coisa. E ele provocava. E ele chamava pra brincar. Ele nem conhece a gente. Ele não sabe meu nome. Não sou da família dele. Ele não conhece meu esposo. Ele não conhece uma galera que tá aqui. Mas ele tem essa habilidade natural de se conectar com as pessoas. Quando a gente chega na adolescência, talvez isso fique um pouco mais evidente. Essa necessidade. Aí a gente começa a procurar um estilo de música que a gente gosta. A gente começa a procurar um time pra torcer. A gente acha um estilo de roupa pra se vestir. E daí você vê panelinhas muito específicas de pessoas muito parecidas. Porque elas precisam pertencer a alguma coisa. E quando a gente vai ficando mais velho, talvez na nossa idade, um pouco pra frente, esses grupos que a gente pertence, eles passam a identificar a gente de verdade. É igual, você olha pra mim e sabe que é a galera da dança. Você olha pra galera do louvor. Aí você olha aquela galera que gosta de carro. E aquilo faz parte da identidade da pessoa de um jeito que quase que a gente não consegue separar mais de tanto que aquilo pertence. Provavelmente você, assim como eu, já percebeu essa necessidade até em você mesmo. Eu sou uma pessoa que ama ficar sozinha. Amo fazer coisas sozinha. Amo a solitude. Pra mim, assim, revigorante. Mas é só porque ela acaba. Talvez quando isso passa um pouquinho do limite, aquilo ali já vira solidão e traz um negócio pro nosso coração que o cara não faz bem. Ele só é frutífero porque ele acaba. E a nossa geração sentiu isso de perto com o Covid, né? Agora, eu não sei, eu tenho a sensação, parece que a gente viveu um surto coletivo. Porque as coisas voltaram ao normal e a gente quase esqueceu. Mas a gente viveu um isolamento social muito bruto, muito intenso e muito de uma hora pra outra. Eu lembro que eu tava numa viagem a trabalho, eu tava em Foz, eu voltei pra Curitiba dois dias depois a cidade fechou. Então, pra mim foi bizarro, porque eu fiquei dez dias fora, daí quando eu voltei tava tudo fechado, não tinha mais igreja, não tinha academia, não tinha dança, não tinha amigo, não tinha rolê. Eu senti fisicamente essas coisas, gente. Talvez vocês também tenham sentido. Eu lembro que na época todo mundo sonhava muita coisa, porque o nosso sono tava esquisito. E a gente sonhava com gente que a gente não via há bilhões de anos. Eu tive crise de ansiedade que fazia tempo que eu não tinha, meu cabelo caía, gente, o caos. Porque a gente não foi feito pra ficar isolado desse jeito. Na Bíblia mesmo, a gente tem alguns personagens que passaram por tempos de isolamento. E que isso fez parte da história deles, assim, de um jeito muito forte. Jó é um exemplo. Sempre que a gente fala de alguém que sofreu, a gente fala de Jô, né? Tadinho. Mas ele foi um homem que, de uma hora pra outra, perdeu tudo. Existe todo um contexto pra essa história. E assim que ele começou a perder os seus bens, ele perdeu os seus amigos, ele perdeu os ciclos sociais, ele era um cara influente. De repente, ele tava com uma doença que ele não podia mais ficar perto das pessoas, completamente isolado. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais dessa história, tem um livro de Jó na Bíblia que conta ela inteira. Davi também foi um cara que passou por evidentes momentos de solidão. Ele passou solidão no deserto, ele passou solidão fugindo dos inimigos, ele passou solidão um monte de vezes. Mas a primeira que marcou a vida dele foi lá no comecinho, ele ainda era um pastor de ovelhas. E ele ficava tão isolado até da própria família, que nem o pai dele se ligou de falar pra ele, pro profeta Samuel. Essas histórias vocês conseguem acompanhar lá em 1 Samuel 16. Samuel foi lá, perguntou pro pai de Davi quem eram os filhos dele, ele listou todos os irmãos de Davi, nem tchum. Talvez ele até lembrasse que Davi existia, mas ele não achou que ia fazer tanta diferença assim. Davi tava lá, isolado, trabalhando. Talvez nenhum personagem bíblico seja mais conhecido por sofrer quanto Jeremias. Jeremias foi um cara isolado. E isso foi uma ordem de Deus, inclusive, pra vida dele. Ele foi instruído a não se misturar muito com as pessoas. E ele sofreu, gente. Ele era tão sensível com isso e com outras coisas, que até hoje ele é conhecido como profeta chorão. Talvez essa seria uma boa característica pra mim, se eu fosse um personagem bíblico também, porque eu também sou chorona. Mas... Por que que a gente tem tanta essa necessidade de pertencer? Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. E esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente entenda. O primeiro versículo que eu vou ler com vocês, ele tá em Gênesis 1. Versículos 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nunca foi só. E a gente, sendo imagem e semelhança dele, a gente não foi feito pra ficar sozinho também. Nem na criação ele tava sozinho. Vocês podem ver que, então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele nos criou com características sociais pra que a gente também não seja só. Ele, inclusive, enfatizou que isso não era bom. E a gente pode ver um pouquinho pra frente ali em Gênesis 2, 18. Uma paginazinha pra frente. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Até então, tava o homem sozinho lá no meio dos animais. Os animais já tinham a quem pertencer, o homem não. E Deus falou, isso não é bom. Tem ainda mais uma passagem que eu quero ler com vocês, que é bem objetiva falar disso, de não estar sozinho, que ela tá em Eclesiastes 4, do 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Quando Deus nos criou sociais, Ele fez isso de uma maneira muito intencional. A grande questão disso tudo está na gente identificar, não apenas que a gente precisa pertencer a algum lugar ou alguma coisa, mas a qual lugar a gente precisa pertencer. A vida ordinária, cotidiana, ela faz a gente pertencer a muitos lugares que são seculares, vamos colocar assim. A nossa família, os nossos vizinhos, o lugar que a gente trabalha, o lugar que a gente estuda. Todas essas vivências fazem a gente pertencer a alguns grupos, de forma direta ou de forma indireta. Isso é muito natural. Então, se você entra na faculdade, você vai ver que tem a galerinha, outra galerinha, outra galerinha. É natural, a gente não faz porque a gente quer. Mas se eu, por exemplo, que eu estudava comunicação, eu não andava com a galera do direito. E não é porque eu não gostava deles, é porque eles não eram a minha galera, entendeu? Eu não pertencia àquilo lá. A gente não tem como fugir desses lugares. O que a gente precisa se atentar é para que esses lugares não tomem conta do nosso coração, sabe? A gente estar lá, mas esses lugares não estarem em nós. A nossa humanidade, os nossos gostos, a carência que a gente tem, a necessidade de aceitação. Às vezes, isso pode tirar o nosso coração do alvo de comunidade que foi pensada por Deus. Isso faz com que a gente esteja em lugares que não são para nós, que nos moldam, que nos influenciam de um jeito que não condiz com o padrão que Deus pensou. Como isso funciona? Eu não sei com vocês, mas eu já permaneci em muitos lugares que não eram boas influências para mim. Não só o lugar físico, mas, às vezes, grupos de pessoas mesmo. Talvez nem todos esses lugares me levavam a pecar, de fato. Eu estava lá, mas eu continuava crente lá. Mas esses lugares mudavam a minha visão. Eles me faziam fazer vista grossa para alguns pecados, normalizar algumas coisas que não dá para normalizar. De repente, eu já estava me sentindo confortável confortável em um lugar que não era, para eu estar me sentindo confortável. E o que Deus fez, pelo menos comigo? Ele me pegou pela mão. Ele me tirou desses lugares. Ele me tirou de perto de certas pessoas. Me doeu. Eu chorei. Eu sofri. Eu não entendia porque aquilo estava acontecendo. De repente, Deus me aproximou de outras pessoas, de outros lugares, de outros ciclos, que tinham a ver com as coisas que Ele queria para mim. C.S. Lewis, talvez seja assim que pronuncia, não sei. Ele tem uma frase que encaixa muito bem nisso que eu estou falando. Ele diz, A melhor coisa para se tornar sábio é viver em um círculo daqueles que já o são. Isso funciona para qualquer coisa. Se você quer ser sábio, se você quer falar melhor, se você quer ser uma pessoa mais feliz, se você quer ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Tudo isso encaixa nessa frase. Você vai se tornar essa pessoa quando você está cercado desse tipo de gente. A gente precisa se cercar de quem é sábio. Ou de quem tem as características de Jesus. Ou de quem são as pessoas que fazem bem para a gente. Que vão nos levar para um lugar melhor. Tem uma coisa que os pastores sempre comentam aqui, já ouvi em várias pregações, que a gente é uma média das pessoas que estão mais próximas da gente. Cara, isso é muito louco. É muito louco. Alguns de vocês sabem, talvez alguns ainda não, mas eu passei por um assalto na minha casa e fiquei bem ruim das ideias. Não consegui morar mais no mesmo lugar e fui morar na casa dos meus pais de volta. Estou lá temporariamente. O Jefferson fala, meu Deus, está fazendo igualzinho teu pai. De repente ele olha para mim e diz, cara, não é possível você falar a mesma coisa que a tua mãe. Eu sou uma média deles de um jeito tão forte, às vezes quando eu estou longe deles isso não fica tão evidente, mas agora que a gente está morando na mesma casa, é assim, a ponto de a gente falar a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso funciona também com os nossos amigos, com os nossos líderes. A gente vai se tornando parecido com essas pessoas. Pensando nisso, qual é o lugar que Deus preparou para nós? Enquanto a gente está na Terra? Esse final dessa pergunta é muito importante, porque quando a gente pensa no lugar que Deus preparou para a gente, a gente pensa no céu. É isso, é lá. Mas e aqui? E agora? Há um ar sendo construído para a gente passar a eternidade, mas há algo para agora. E eu quero ler com vocês Mateus 16. Mateus 16, entre os versículos 13 e 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Essa é a primeira vez na Bíblia que se fala sobre igreja. Jesus diz que ele edificaria sua eclesia, essa palavra que ele usa. E eclesia é um lugar para onde as pessoas eram chamadas. Não um lugar físico, tipo um edifício assim, mas uma comunidade. O corpo de Cristo estava nascendo aqui, nessa passagem que a gente leu. E depois disso a gente vê se falar sobre a igreja várias vezes, em Efésios 5, diz, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Em Colossenses 1, diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Mas o versículo que eu mais quero destacar agora, falando sobre igreja, está lá em 1 Coríntios, e esse eu vou querer que você abra junto comigo, lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 27. E eu não marquei aqui os versículos, então estou tipo que procurar junto com vocês aqui. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Eu amo esse versículo, porque ele destaca entre vírgulas. Individualmente. Cada um de nós. A gente tem um lugar onde pertencer. A gente é membro de um mesmo corpo. E esse corpo é a igreja. O céu é o nosso lugar na eternidade, e a igreja é o nosso lugar aqui, hoje. A gente precisa se entregar a esse lugar, por mais desafiador, ou desconfortável, ou qualquer coisa que possa parecer, a gente precisa pertencer, de verdade. Eu fiz meio parecida com a Andresca, que eu também gosto desse negócio de significado de palavra. A palavra pertencer significa formar, fazer parte, ser parte integral de. A gente precisa, de fato, pertencer a esse lugar preparado para nós, como cristãos. Talvez eu seja até meio suspeita para falar da comunidade, para falar da igreja, porque, gente, eu realmente amo esse negócio aqui. Eu, desde adolescente, eu ia numa outra igreja ainda, e a minha mãe já falava para o pastor que ela ia levar a minha cama para lá, porque eu só ficava lá mesmo, então, eu já ia morar por lá. E, até hoje, talvez o meu tempo livre não seja tão livre assim, e ele, normalmente, está comprometido com alguma coisa da igreja, mas é porque eu entendi, sabe? Eu entendi, e depois que eu entendi, isso não é negociável mais. Eu entendi esse sistema. A igreja é bem mais do que esse lugar físico aqui que a gente está vendo, e olha que só esse lugar aqui já era um lugar bom para a gente estar. Eu amo estar aqui, gente. Eu amo esse prédio, eu amo o lugar, eu amo esse ambiente, mas a igreja ainda é bem mais do que isso. Ela é um corpo que se une na terra e que ela nos molda e nos prepara para estar na eternidade. É um corpo que hoje está junto, se santificando, se preparando para onde encontrar a cabeça que está nos aguardando. Eu li um livro, uma vez, muito bom. Muito bom mesmo. Todo mundo deveria ler ele. Eu vou trazer umas citações dele aqui. Ele se chama Liturgia do Ordinário. E tem uma frase lá que eu separei que diz assim, a igreja é um corpo eterno, um organismo internacional, uma instituição composta por toda tribo, língua e nação. E nós entramos nessa enorme realidade da igreja de Cristo por meio das pequenas realidades da nossa semana. Então, pensa, a igreja é gigante, o corpo de Cristo é enorme, ele está em todas as tribos, todas as nações. A gente se reúne aqui, faz louvor desse jeito, lá na África os caras se reúnem, fazem louvor com um tambor. E daí tem igreja que nem tem bateria, porque não pode ter percussão. E tem igreja que não tem instrumento nenhum, que os caras só batem palma e cantam, é muita gente diferente. Como é que eu faço parte disso tudo? Através das pequenas coisas da minha semana. Quando a gente está aqui no sábado, a gente traz um pouco dessa realidade. Daí a gente vai na célula durante a semana, mais um pouco. Daí a gente marca um café, uma pizza com a galera da igreja, mais um pouco. E é assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente começa a fazer parte desse lugar. Isso começa a ficar ainda mais natural quando a gente entende que Deus está nesse negócio. Um outro trecho desse mesmo livro, eu separei para trazer. Ele diz assim, Somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça. Uma identidade que é mais profunda do que qualquer identidade que a gente vai vestir ao longo do dia. E essa identidade, ela é de pertencimento, porque a gente encontrou o nosso lugar. É a identidade que lá em Efésios, a gente leu a última vez que eu preguei, que fala, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas com o cidadão dos santos e membros da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Lá em 1 Timóteo 3, também diz que a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é a coluna e fundamento da verdade. Esse é o lugar que Deus preparou para nós, enquanto nós peregrinamos aqui nesse mundo. A coluna e o fundamento da verdade. Esse é o nosso lugar. Nesse lugar não há espaço para a confusão da mente, para a confusão de identidade, muito menos para a gente se sentir sozinho. Não tem espaço para a gente se enganar. É o lugar onde a gente é confrontado. E a gente tem, assim, mais ou menos, mais ou menos, um vislumbre do eterno. Acho que talvez aqui seja o mais próximo do eterno que a gente possa visualizar. Então, por que gastar as nossas forças e a nossa energia tentando a aceitação em outros lugares que não nos preparam para o eterno? Se o nosso lugar na eternidade é louvando, dedicando o nosso tempo ao Senhor, full time, 24 por 7, por que que aqui na Terra não seria o nosso lugar, esse, onde a gente dedica o nosso tempo em adorar ao Senhor, em servi-lo? Não tem como, se a gente tem uma intenção eterna de ficar perto do Senhor aqui na Terra, a gente não querer ficar no lugar que Ele diz ter preparado para nós. Talvez, se você pudesse agora, você me dizia, Dani, mas a igreja, às vezes, não parece esse lugar. É um lugar cheio de gente hipócrita. Eles escondem a verdade, eles vivem uma coisa lá fora e daí eles vivem outra aqui dentro. Ou, talvez, você foi ferido por pessoas dentro da igreja e daí você amplifica. Você não vai direcionar isso para a pessoa que te feriu, mas a igreja que te feriu. Talvez você carregue marcas com você ao longo de muito tempo. Tem mais um trechinho do mesmo livro da Liturgia do Ordinário que eu separei e disse. Qualquer um de nós que já passou o tempo suficiente na igreja tem algumas cicatrizes para mostrar. Mas para onde mais eu poderia ir? A igreja era onde eu ouvia o evangelho em comunidade, onde eu recebia nutrição na palavra e no sacramento, onde eu toquei o corpo de Cristo, onde eu era moldada e formada como alguém amada por Deus. Então, é lógico que a gente tem a história para contar, porque isso aqui ainda é feito por pessoas. Feliz ou, infelizmente, ainda não a estatura do homem perfeito. Que pena, porque seria muito bom se a gente vivesse com um monte de pessoas igual Jesus. Sei lá, devia ser top. Mas, também é bom que não seja. Talvez se esse fosse o pré-requisito básico para estar aqui dentro, esse lugar aqui ia estar vazio. Eu não podia estar aqui pregando, a galera não podia estar aqui tocando, você não podia estar aí sentado. Mesmo que você ache que você não está fazendo nada. É muito louco quando a gente para para pensar nisso, mas... Essa imperfeição da igreja, ela tem que ser vista como um lugar de refúgio para nós, não um repelente. É isso que faz a gente ser aceito, poder fazer parte. É a aceitação dessas pessoas imperfeitas que permite que a gente esteja aqui e busque a santificação até a volta de Jesus. E todos nós estamos num processo de santificação, gente, todo mundo. Se você está aqui pela primeira vez, se você nasceu dentro da igreja, o processo de santificação não acabou. A gente precisa entender que quando a gente vê o pecado dentro da igreja, a gente também está envolvido nele. A gente não pode falar do pecado da igreja como se a gente não fizesse parte. O fato é que eu e você estarmos aqui automaticamente contribui para a fragilidade da igreja. Porque você também já mentiu, você também já magoou alguém, você também já traiu um noivo, você também já foi hipócrita em algum momento. Graças à graça, que ela não dá aquela identidade todas as manhãs que eu li agora há pouco, a gente encontra aqui, nesse mesmo lugar, que parece tão frágil, o acolhimento, as referências, as instruções que a gente precisa para a gente se tornar melhor. A gente sabe que, cara, onde tem um monte de gente, vai ter um monte de problema, mas eu não conheço nenhum outro lugar que eu veja tanta referência de perto. Não conheço, gente. Talvez vocês tenham essa mesma sensação, nem que seja com uma pessoa, você olha e fala, mano, que pessoa da hora. Olha ela falando, olha que graça. Olha a família dela, eu olho para o casamento do apóstolo e eu fico, cara, isso que é referência de casamento, não é o que eu estou vendo lá fora. É quando você olha famílias inteiras aqui servindo o Senhor, e você fala, cara, é isso a referência de família que eu quero, não importa se a minha não é, é isso que eu quero construir. Esse lugar aqui está cheio de referência para a gente ser uma pessoa melhor. Onde a gente passa os nossos dias e é onde a gente dedica o nosso tempo, é o que define quem a gente é. E quem a gente é, define onde a gente vai passar a eternidade. Não tem como desconectar essas duas coisas. O que você vai construindo aos pouquinhos é o que vai definir o teu eterno. Eu quero convidar vocês a abaixar a cabeça, fechar os olhos, pensar um pouquinho. Quais foram os lugares que você andou nos últimos tempos? em quais grupos você tentou ser aceito? Por que você queria fazer parte desses lugares? Quais sentimentos esses lugares despertaram em você? Pensa um pouco sobre isso. Agora pensa, qual foi o objetivo de Jesus em estabelecer a igreja? por que ele preparou esse lugar em específico para chamar de corpo? Qual o tamanho do amor de Jesus ao querer que você faça parte desse lugar? Por que dedicar as suas forças para ser aceito em lugares que não te preparam para a eternidade com o teu Criador? Pode abrir teus olhos de volta. Vocês têm um lugar, gente. Vocês têm um lugar. Ele foi preparado por Deus. Ele foi edificado por Cristo. Um lugar que vai sempre te acolher. Sempre. gente, sempre. Não importa o que você fez. De coração, não importa o que você fez. Mais importante do que isso. É um lugar que ele vai te espremer, sabe? Vai te confrontar. Vai esticar teu músculo. É muito fácil a gente ficar num lugar que a gente só é aceito. E a igreja é um lugar que é aceito. Por mais que o mundo lá fora queira dizer que não, espalhe um monte de coisa. Quem está aqui dentro sabe. A igreja é um lugar onde a gente é aceito. Mas mais importante do que ser aceito, porque aceito, as pessoas são aceitas lá fora também. Das maneiras mais esdrúxulas do mundo, as pessoas são aceitas. Mas o lugar que te confronta, um lugar que te espreme, sabe? Um lugar que te estica, um lugar que faz você pensar que você talvez não esteja sendo a melhor pessoa, que talvez você que você não esteja tendo os melhores sentimentos, mas que você pode melhorar. E que te força e que te incentiva a ser melhor todos os dias. esse lugar para extrair o melhor de quem a gente pode ser em Jesus só pode ser o nosso lugar. Eu queria finalizar já, bem no finalzinho, e eu queria finalizar com um trecho de uma música, quer dizer, são vários trechos, assim, então não vai fazer muito sentido no final, porque é uma rima, depois eu estraguei a rima, porque eu escolhi o que eu queria falar. tem um rap do Kamikam, conhece, sabe, ele era do Guerra Santa e tal, que ele fala um pouco sobre a igreja e ele diz, é ele quem me aceita a fazer parte da noiva, a graça irresistível de um amor inabalável, transforma o impossível de um ser tão vulnerável, a imagem invisível do mistério inexplicável, a igreja é o infalível propósito inigualável, que estava escondido por eras em Cristo, agora o solitário encontrou uma família, não vive mais para si e compartilha da mesa. Viu que no começo estava rimando, depois não está mais. Mas é isso, gente, a igreja pega esses, individualmente, como a gente leu na palavra, seres que são vulneráveis, que são tão fracos e de repente dá para ele um lugar na mesa e de repente você conhece pessoas e como eu falei, mais do que isso, você vai aprendendo mais do Senhor e esse lugar vai te preparando para a eternidade. Gente, eu conheci, assim, tanta gente já nessa vida, eu já fui em tanto lugar, já, esse ano, nossa, eu viajei várias vezes a trabalho, conheci tanta gente nova, eu conheci tanto lugar, gente, isso aqui é inegociável para mim, de verdade. Porque quando a gente entende o que a igreja faz com a gente, essa igreja que eu falo, o corpo de Cristo, isso é muito transformador, sabe? E quando a Bruna me convidou a falar sobre a necessidade de pertencimento da nossa vida, da nossa geração, do ser humano como um todo, eu falei com ela, cara, não tem como não falar da igreja, a gente tem que limpar os nossos olhos para olhar para a igreja, a gente está falando da noiva de Cristo. Quantas vezes, quantas vezes a gente se pega difamando a igreja, amplificando os defeitos da igreja, como se a gente fosse muito bom, sabe? aí quando a gente olha, a gente fica, meu Deus, se você se comparar com a igreja, você fica, mano, quem sou eu na fila do pão, sabe? Mas a gente, o nosso lado humano, o nosso lado cruel, a gente tem esse olhar ruim de querer deturpar as coisas, de olhar o lado ruim, de misturar santo com profano, de querer falar que é Deus quando são as pessoas, sei lá, a gente faz tanta confusão, mas essa noite eu queria te convidar mesmo a trocar as tuas lentes para olhar para a igreja, entender que lugar é esse, por que que a gente está aqui toda semana, por que que tem tanta gente dedicando a vida pela igreja, gente, é porque isso aqui é um vislumbre do eterno, um vislumbre do eterno, gente, esse louvor aqui, tão gostoso, eu não sei, cara, eu podia ficar assim, cantando, musicou, fazer um louvor assim eterno, a eternidade é parecida com isso, cara, não tem nada lá fora que você vai encontrar parecido com isso, aí você vem, você ouve uma palavra, ela te edifica, e isso parece com o eterno, porque lá no eterno, a gente vai viver como pessoas edificadas, já na sua melhor condição, mas porque isso foi construindo ao longo do tempo. aí, Vamos lá.